Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês aqui, convidar vocês pra vir pra um passeio pras nossas praias aqui da nossa região e eu vou convidar vocês pra conhecer se esse ônibus passar rapidamente, tá tirando o visual, e eu vou convidar vocês pra gente pegar a barca tá, e vamos pra um vídeo saindo do roteiro novamente, vamos conhecer mais alguma prainha aqui da nossa região, que são praias lindas, maravilhosas, então pessoal, estamos nos dirigindo a balsa Bertioga Guarujá, que fica ali ou aqui, onde nós vamos pegá-la e vamos atravessar para o outro lado, para a ilha de Santo Amaro, tá bom gente? Então, bora pro vídeo pessoal! Bom pessoal, hoje nós estamos num dia de quarta-feira, totalmente sem ninguém, então hoje o movimento aqui é bem fraco, nós estamos aqui aguardando para pegar a balsa. Pessoal, é assim, nós estamos no continente, vamos atravessar para aquele lado do morro ali, onde ali ficam as praias que nós vamos visitar. Praia Branca fica pra lá, eu fiz o vídeo onde que nós fizemos, que nós atravessamos aqui pelo canal, por aqui, vocês estão vendo, com a lancha, e atravessamos o morro pelo mar. E chegamos a mais ou menos a Praia Branca, que é mais ou menos aqui, ela também tem uma trilha, que você sobe por aqui, tem até monumentos históricos, mais ou menos por aqui, tem um portinho de, onde atacavam índios. Mas hoje nós vamos pra lá, conhecer algumas praias, pra lá e fazer um almoço, eu e dona Norma. É isso aí, minha esposa, apresento a vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, a hora que você chegar, seja muito bem-vindo, você está no canal Colocando Verde Nossas Vidas. Eu me chamo Carlos Alberto, sou quem cuida, trata de todas as plantas e cultiva também. Não sou biólogo, não sou botânico, sou amador, gosto de plantas e curto, gosto demais. Hoje, pessoal, não vamos falar sobre plantas. Hoje vai mais um vídeo pra série saindo do roteiro. Como vocês podem notar, está chegando já a Dona Balsa, onde nós vamos embarcar pra esse lado e nós já vamos explicar pra vocês o que vai acontecer aqui. Tá bom, pessoal? Nos acompanha aí, fique até o final, porque vale a pena. Onde nós vamos hoje fazer um vídeo diferente. Vamos conhecer algumas praias da área e almoçar em algum canto, eu e a minha esposa. Tá bom, gente? Então, fiquem todos até o final. Bom, pessoal, estamos saindo aqui agora, chegando na ilha, já atravessamos a Balsa, já fizemos a travessia e vamos chegando aqui agora na ilha. Daqui a pouco a gente volta, mostrando todo o trajeto pra vocês. É, vegetação exuberante. E vambora. Bom, pessoal, é agora a seguir em frente. Vamos ver quais praias que nós vamos. Perequê, Guaruxá. Vamos ver aonde que nós vamos dar uma parada aqui e vamos ver. Tá bom, pessoal? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, chegamos aqui em Perequê Passamos por outras praias Mas optamos por ficar numa praia com restaurantes Hoje nós vemos um rápido bate e volta Então nós vamos parar aqui por Perequê Pra gente almoçar, comer alguma coisinha, né gente? Tá bom? Então é isso aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar a praia Não é uma praia muito bonita, mas é uma vila de pescadores, né? Então vale como cultura, como conhecimento Os comercinhos Churrasco E aqui está, gente Perequê Daqui a pouco eu volto, vou mostrar pra vocês Então pessoal, estamos aqui, ó É uma praia essencialmente de pescadores O pessoal não gosta muito de tomar banho aqui Não é uma praia das mais limpas, mas Como eu falei pra vocês É praticamente uma vila de pescadores Tem todo o seu chave, né? Bom, vamos almoçar Então pessoal, estamos aqui agora na hora do almoço O restaurante Aberamara Ambiente bom mesmo Agora vamos experimentar a comida, né? Vamos saber o que nós temos aqui de comida Ambiente muito bom, muito legal Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Praia do Perequê Bom pessoal, estamos aqui agora naquele momento que só mesmo nós Para curtir, a não ser que vocês queiram ser convidados aqui Comida maravilhosa, gente Pedimos aqui um arrozinho com brócolis Uma batata sotê, um peixinho Um camarão com fritas Gente, muito, muito bom E tem que ter uma cervejinha pra não faltar, né? Então vocês nos perdoem Mas nós estamos indo agora pra Devorar todo esse Com esse Ambiente maravilhoso Uma brisa maravilhosa Então vamos lá pessoal Vamos Comer um pouquinho Comida maravilhosa aqui Show Que comida deliciosa Acabamos de comer Eu vou dar um Uma chegada até aquele pontão ali, ó Pra fazer uma digestão E daqui a pouco Nós vamos até o Final da praia Acabamos vindo num lugar maravilhoso Que eu não pensei que era tão bom aqui Isso é uma praia que às vezes as pessoas não gostam muito de tomar banho Mas é uma Como eu falei pra vocês É uma vila de pescadores Que tem suas Vantagens também Como nós saímos pra Passear Então Eu tô adorando isso aqui Vamos até aquele pontão ali Daqui a pouco eu volto aqui É só fazer uma filmagem Bom pessoal, já estamos aqui no Pontilhão Vocês podem ver o que tem de barco aqui Exatamente o que eu falei pra vocês Uma praia é essencialmente uma vila de pescadores, né? E Se tem acesso de carro Ao restaurante Que nós acabamos de sair de lá Então nós vamos pegar o carro também E vamos chegar Até Lá o final Que na minha Juventude Tinha um camping ali Que eu frequentava muito E nós vamos ver Vamos até lá Pra ver como é que tá Essa situação Depois de tanto Tanto tempo Que Eu não venho pra esses lados Espero que vocês estejam gostando Desse passeio aqui Um dia diferente Tá Até pra minha vida É isso aí pessoal Então tá aqui ó Olha Os barquinhos Das pessoas Como eu falei pra vocês Uma praia Vila Essencialmente Feita Por pescadores locais Tamanha a quantidade De barcos Que ficam Atracadas Ou ancoradas Nessa praia Porque é uma praia muito calma Não é uma praia com preferência Pessoal não gosta muito de vir aqui Por uma preferência É Até pra tomar banho Mas tem seu charme Tem sua característica Todinha 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 Como eu falei pra vocês É uma praia que eu vim aqui Quando eu era muito jovem Então vou tentar Então vou tentar Ir até lá embaixo Pra ver como está o campo Que nós frequentávamos Pessoal Então Vamos lá Não é uma praia Com a praia De carro Nós vamos conhecer um pouquinho Até lá embaixo E mostrar pra vocês E mostrar pra vocês Como é que é Não vamos nos demorar Porque a maré Já está enchendo Como vocês podem notar Já está invadindo tudo Mas Como eu expliquei pra vocês Vou relembrar meus tempos de Juventude Onde que nós íamos Num Campo Bem lá no cantão Então pessoal Bora lá? Vambora Antes que fique muito tarde Como eu falei pra vocês É uma vila Essencialmente De pescadores Então o que nós mais Vamos ver aqui São Barcos De moradores Dessa vila É um lugar Tem seu charme Justamente Por isso Por ser Um vale Uma praia De Essencialmente Uma vila De pescadores A comida Muito boa Que nós comemos Agora há pouco E nós vamos até lá embaixo Pra mostrar pra vocês Bom pessoal Chegamos aqui Até o cantão Tem um rio Aqui ó E nós vamos voltar Porque tá enchendo E eu não consigo Me encontrar Onde que era O camping Que nós íamos Então nós vamos sair Porque senão daqui a pouco Nós não conseguimos Sair com o carro Nós estávamos Lá embaixo E vamos retornar Mas Valeu o passeio Foi um dia maravilhoso Daqui a pouco a gente volta Mostrando o retorno Pra vocês Tá bom Bom pessoal Encontramos um local Totalmente Diferente Coisa de 30 anos atrás Encontramos essa senhora Que eu não sei se ela Quer ser identificada E E ela nos disse Que Realmente O local Era aqui Hoje está totalmente Modificado Foi um local Que marcou Em alguns momentos A minha geração E aqui que a gente Vinha passar uns Domingos Fim de semana Era um camping Com espaço aqui Agora Acabou tudo Mas era Um lugar maravilhoso É o progresso Né gente Então Conseguimos descobrir Aonde que Era Onde nós Vinhamos passar Dias maravilhosos Tá bom gente Um abraço A estrada É maravilhosa O passeio Já começa na estrada Gente Olha só E vamos Seguindo em frente Tem praias Maravilhosas Que nós vamos Passar por aqui Olha só Essa estrada Circula Circunda Toda a orla Marítima Do canal E aqui Vem as praias Praia de Poranga Subida por aqui Praia de Poranga Uma praia linda Maravilhosa Tem uma cachoeira Maravilhosa Eu já fiz vídeos Aí pra vocês E Agora Trovejando Bom pessoal Pessoal estamos aqui Retornando Ao continente Saindo da ilha De Santo Amaro Um passeio Maravilhoso Como vou mostrar Aqui pra vocês Como eu mostrei Pra vocês aliás E Acabou Chuva Estava um dia Estava um dia maravilhoso Estamos na balsa Onde tudo Tudo fica registrado Like Pessoal Like Muitos Muitos Likes Tá Isso aqui é tudo Pra vocês Compartilhe com os amigos Esses momentos Maravilhosos Mais uma praia Talvez não Não tão charmosa Pelo fato De tomar banho Mas Tem todo o seu charme Por uma cultura De Vila de pescadores Fizemos um almoço Maravilhoso Tá Clique no sininho De notificações Pra Continuar recebendo Nossos vídeos Não se esqueçam Tá E Por hoje é só Pessoal Um grande abraço A todos Estamos retornando A Bertioga Tchau